Religiosa de Nossa Senhora Auxiliadora, o 24 de maio também é lembrado como o Dia Nacional do Café. E em Santos, o alace litoral paulista, o museu conta os detalhes desse grão torrado e transformado numa das paixões dos brasileiros. Veja na reportagem de Emerson Tercigni e de Nilson Passetti. A rica história do café no Brasil e no mundo está reunida em um único lugar, no Museu do Café em Santos, no interior de São Paulo. E essa história é contada por meio de exposições, objetos e documentos. E a partir de agora, você é o nosso convidado especial para mergulhar nesta jornada que teve início lá atrás, no século XVIII. O atual Museu do Café conserva o passado de grande relevância econômica da cidade logo em sua entrada, com o Salão do Pregão. Neste lugar, aconteciam as negociações que determinavam as cotações diárias das sacas de café. A gente sempre ressalta que o café, tem muita gente que não sabe, mas ele é uma fruta, né? E como uma fruta, ele passa por um processo de amadurecimento. E além disso, tem diversos tipos de café espalhados pelo Brasil, né? Com diferentes sabores e diferentes aromas. Então, basicamente, ali no Salão do Pregão era o coração e na parte do mezanino ficavam normalmente os fazendeiros. Eles não ficavam no Salão do Pregão justamente para não ter nenhum tipo de interferência, né? Então, era realmente todo um evento. Muita gente vinha até assistir aqui pelo mezanino. Depois da quebra da bolsa de Nova York e até da transferência para São Paulo, Esse local, ele acaba ficando abandonado, né? E depois vai surgindo um pouco a necessidade de se restaurar e se reaproveitar. Quase 100% do prédio, ele é original em todas as suas exposições. O que muda justamente são as exposições que trazem novos acervos, novos objetos. Mais do que um lugar para passeio, esta é a casa de conhecimento do principal produto brasileiro em tempos remotos. História, tradição, beleza arquitetônica e informações preciosas sobre o café Podem ser encontradas neste espaço de 6 mil metros quadrados. É muito importante que a gente possa, desde cedo, mostrar para as nossas crianças, Mostrar para os nossos jovens, através de visitas monitoradas, Através de orientações em sala de aula, Mostrar qual o caminho percorrido para se construir um prédio como esse, Quantas gerações lutaram, trabalharam, se dedicaram para que a gente pudesse ter um equipamento como esse. E se vale a pena visitar o Museu do Café? A resposta você já deve imaginar. O café, ele desperta uma memória totalmente afetiva. Então, por exemplo, a minha avó fazia o café de tal jeito, a minha tia, a minha mãe ou os meus pais. A pessoa, a partir da sua história individual, vai se criando toda uma história coletiva, né? Que é importante para a gente também entender como que se forma essa nação brasileira e essa sociedade.